E agora eu vou falar com um dos maiores fenômenos da internet, do humor, do P.O.I, da vida, que é o Whindersson, que tem agora um canal que tem mais de 20 milhões de inscritos. A galera. Eu tava conversando com a Maísa e a Maísa começou com 3 anos a fazer sucesso. Você com 3 anos fazia o que de sua vida? Comia terra. Comia terra. Ixi, tanta coisa. Transava com galinha. Normal. É o que a sua pessoa de 3 anos faz. Com quantos anos você aprendeu a escrever seu nome, nome qual que eu realmente não conseguia escrever? Eu errava, juro pro Deus, não é piada, eu errava até a oitava série meu nome. Porque tem quantas consoões esse nome? É W, H, I, N, D, E, R, asterisco, Jogo da Vé, S. Tem dois S meu nome, dois S. Por que dois S meu nome? É que era de graça as letras, né? Aí... Escreve o Whindersson, mas pronuncia... Devido a tantas letras e quantos números no meio. É, meu pai é muito do mato mesmo. Mas já avisou pra ele que tá rolando tua carreira? Já, ele sabe tudo. Ele sabe, ele entra na loja, ele vê um sapato, aí pega, bota no pé, experimenta, e acha bonito, tira foto e tudo. Aí manda pra mãe e tal, aí a mulher 70 reais, ele... Eita, eu me livre! Meu, eu me livre! Aí vai pra casa, pega as correias do chinelo do pé, bota nos havaianas, sabe? Aí fica uma correia azul, a outra rosa aqui, sabe? Outro com prego embaixo, outro prego entra no dedo, ele não tá nem aí. Meu pai, ele fala o valor, ele dá um presente e fala, foi 150, quero retorno. Ele depende que você pague mesmo, ou então ele dá presente pra minha mãe, coisas que ele gostaria de usar. Dá uma sunga, um negócio da FIFA, um peruzão de plástico, ele dá tudo que sabe que a minha mãe vai gostar de usar depois. Agora, tem expressões que a gente sabe que são só do Nordeste. Queria que você me ajudasse a saber que expressões são essas. Isso é um negócio bem complicado, porque todo mundo pensa que o Nordeste é um lugar só. Aí a pessoa vem com expressões nordestinas. Eu sou do Piauí, mas tem várias expressões de todos os lugares que não tem como saber. Às vezes eu vou em Recife e não entendo a galera falando, eu sou do Piauí. E eu não entendo a galera falando em Recife. O cara chega pra mim e fala, tá doida, chega quando? Chegasse quando tu? Chegasse quando? Aí eu digo, o quê? Aí ele, chegasse quando? Chegasse o quê? Vocês estão em que tempo que vocês chegasse? Mas na Bahia também, na Bahia tá negócio. É minha filha, filha doce, filha doce, filha doce, filha doce, filha doce, filha doce. Vão falando super rápido e as pessoas não sabem quem são. Mas não tem mais coisas que são de todos os lugares do Nordeste? Tem, tem uns que são universais, assim, mas a maioria eu não entendo. Porque o pessoal pensa que assim, o Piauí aqui, se você der quatro passos, é Recife ali. Entendeu? O pessoal pensa que é isso. Que ali é o Maranhão, que é a rua de trás, é Natal, entendeu? O pessoal pensa que é assim, mas não é. Muita gente fala pra mim, chega no show, ai, tal, eu moro do seu lado, eu digo aonde. O cara, Maceió, eu falei, porra, Maceió, pertinho, sete horas de carro, tá lá. E Piauí é quente pra caralho, né? Pra caralho. Então virou é o inferno, a dois minutos. Bom Jesus é mais quente ainda? Bom Jesus já foi eleita 21 vezes a cidade mais quente do Brasil. 21 vezes, e chama Bom Jesus a cidade ainda. Bom Jesus, com pacto com o demônio, é onde você mora. Agora, o que significa, por exemplo, caçar conversa? Caçar conversa é brigar. Ah, brigar não é tentar conversar? Não, é brigar, esse menino fica caçando conversa comigo aqui, entendeu? Isso é um... Ah, quer arrumar uma confusão. Tá brigando, arrumar isso. Catita. Até onde eu sei é... Catita é um rato, tem. Aí quando você... Às vezes você pode chamar, tu é uma catitazinha. Vai tomar no teu cu, William. Catita é teu rabo, caralho. Porque é sinônimo da pessoa que é pequenininha, sabe? É uma catitazinha, entendeu? Uma magninha. Se que fosse pelo bigode, desculpa, não precisa tomar no cu, não. Peia, peia. Peia é uma surra. É uma... Quando você dá porrada... É, dá porrada, é porrada. É uma peia. Tomar, levar uma peia. Passa por riba. É passar por cima. É que lá não tem em cima. Tem em riba. É em riba daquilo ali que fica as coisas. Ah, você não fala, tá ali em cima. Fala, tá ali em riba. Tá ali em riba. Ficar bestando. Por de riba. Ficar bestando é... É maconha. É sem fazer nada. Ah, tá. É a nossa família da nossa pequena maconha. Mangando. Mangando é... É tirar sarro, né? Tira onda. Jante. Quê? Jante. Jante é... Sei lá. Pra alguém comer. Entendi. Jante é isso. Deve ser isso. Sabe o que é agegado? Agegado? Não faço ideia do que seja um agegado. Então talvez você não seja. É bem dotado. É bem dotado. Por isso que eu não sei. Você é um agegado. Você pode ir, minha filha. Eu sou um agegadinho. Eu sou um agegadinho. Rafael Vitch. Não, é tão... Tua fome é maneira. Hã? Tua fome é maneira. Todos entendendo a minha filha. Mas você... Dá pra ver as pessoas que se aproximam de você por interesse, porque agora você ficou famoso? Dá, claro que dá. Dá, dá. Muita gente, muita pessoa de escola, que nem falava, né? Nem fala mais com os pobres. Eu nunca falei com você, meu amigo. Maravilhosa. Você tá namorando a Luísa e canta pra caralho. Noivo. Tá noivo. Vocês pretendem se casar? Quando? Perto ainda? É, queria que fosse logo, né? Mas aí tem as datas, né? Tem show, tem... Ixi, tem tanta coisa. Tem gravação dela, tem pra fazer. Então a gente tá esperando dar uma pausazinha assim. Eu vejo que você faz uns depoimentos muito lindos pra ela no Instagram, falando que ela é a mulher da sua vida. Sim. E ela também tem declarações pra fazer pra você. Vamos ver. Tô aqui no banheiro do avião, mas eu não podia deixar de fazer essa homenagem pra ti, porque tu é uma função muito especial na minha vida. Desde que tu entrou na minha vida, desde a primeira vez que eu te vi, tu mudou ela completamente. A maneira como você me faz rir é de um jeito que ninguém mais faz. E obrigada por tudo. Obrigada pela pessoa que você é. Eu queria dizer que, Tata Werneck, eu amo muito você. Para! Para! Noida, sim! Tá rolando, com certeza. Eu já tava quase igual aqueles caras do Big Brother, sabe? Que o cara tá uma semana longe de casa, aí aparece a mãe e ele, Mãe! Mãe, meu tio! Nem gosto do tio, né? Meu tio, meu primo. Não. Eu já tava quase assim, já. Mas é o seguinte, a Luísa, ela é sensacional, porque ela é o termômetro pro meu humor, entendeu? Às vezes eu faço a imitação, a brincadeira, uma piada nova, eu conto pra ela. Aí se ela acha engraçado, aí eu não coloco, porque o que ela acha engraçado é diferente, entendeu? Se ela não acha engraçado, ela fala isso, não vai dar certo, aí eu vou lá e coloco, e a explosão, porque é... E você é do Piauí, ela é de Porto Alegre, você conhecer onde? Num chat de UOL? Como é que vocês fizeram pra conseguir ter um contato entre vocês? Um cabaré que tinha lá perto de casa, eu fui na... Foi no Instagram. Eu comecei a falar com ela no Instagram e tal, eu fiquei super apaixonado por ela já, tipo assim, eu conversei uma semana com ela, e eu descobri que quem me respondia era o produtor dela, não era ela. Então, na verdade, eu sou apaixonado pelo produtor, queria deixar isso claro. Não, mas aí a gente... Aí logo ela começou a conversar comigo e tal, e depois de muita insistência minha... E muitos remédios. Eu tentando provar que eu era uma boa pessoa e que eu poderia, né, ser um cara feliz. Ela tem ataque de ciúmes, as pessoas vão tirar foto com você lá, filha de uma puta e a raia inteira. Não, ataque de ciúmes não, ela tem ciúme normal. Assim, uma vez eu passei um perrenguezinho, que foi o seguinte, eu tava... Sabe esses grupos de putaria do WhatsApp? Aí eu, sem querer, cara, eu mexendo assim, o celular tem um problema com o seguinte, se o carregador... Não sei se você vai prestar atenção, se o carregador for falso, não for o original, quando você mexe no celular, enquanto carrega, ele dá aquela tremida assim, ó. Aí aconteceu isso, e eu fui passar no grupo e eu dei o play no vídeo, cara. E ela tava do meu lado. Era vídeo de putaria? Tá, tá. Apareceu uma senhora rola desse tamanho. Meu amigo, mas o meu celular é um iPhone 7 Plus, ainda faltou tela pra essa rola ainda, apareceu. Apareceu uma grua de DVD, aí ela olhou e viu, falou, meu Deus, existem umas rolas desse tamanho. Eu falei, tu é doida, essa aqui é montagem, tá, isso aqui não é... mas maravilhoso. Eu tive que... Não, eu tive... Eu tive, Tatá. Eu tive que engabelar ela, porque... Porque ela é um paraquatua. Com a boca cheia d'água. É. Eu não podia oferecer aquilo. Aquele alimento, aquela pequena rola. Porque a gente, quando é adolescente, a gente tem orgulho da rola da gente, né? É. O cara com 11 anos, o cara fala, isso aqui é uma rola. O cara acorda, fala, bom dia, rola, né? Tudo bom. Aí o cara vai pra 22 anos e percebe que só a gente cresceu, a rola não cresceu. Ser adolescente é normal. Os pelos plumbianos começam a nascer, você começa a baixar as calças, chega no meio da galera, fala assim, e aí, né? Hoje, se eu não capinar, eu não vejo, acerta. Será que vocês conseguem entender a linguagem do outro? Será que tem afinidade? A gente vai ver isso agora num quadro. O que você tá ouvindo? Eita! Liguei mais pra lá, não nada. É assim, é? Eu vou falar uma frase, eles não estão ouvindo nada, porque é uma música muito alta, muito horrível. Tá ouvindo muita blitz. E eles vão ter que saber o que eu tô falando, só eles vão passar um pro outro. É música ou é frase? Primeira frase, depois música. Primeira frase, primeira frase. Quê? Primeira frase. Primeira frase. Tom pastel, não tem cor de pastel. Tom pastel, não tem cor de pastel. Estou passando um negócio numa bunda pra constipação. Quê? Vai. Eu não faço ideia. Como é? Estou passando um negócio na bunda pra constipação. Não, fala mais devagar. Estou passando um negócio na bunda pra constipação. Eu passei um negócio na bunda e tive constipação? Ele passou um negócio na bunda porque ele tava constipado. Música. Agora é música. Quê? Agora é música. Música. Que música? Eu vou cantar. Pra cantar música? Eu vou cantar e vai. Tá, 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 tá. Tá. Eta, 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 é a lua, é o sol, é a luz de ti, eta, eta, eta. E, de novo? Não? Tá. Are, 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 are Com a pessoa certa Uma mulher me deu um vazar e eu tenho um sentimento Não sei o que música é essa Eu entendi meu absolvente vazou e eu não tenho um sentimento Alguma coisa, meu absolvente vazou Meu absolvente vazou e eu não tenho um sentimento Perfeito, 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 acabou, parabéns Então podemos voltar Podemos voltar e tirar Nossa, caralho E eu sei que vocês fazem muito sucesso nas suas áreas diferentes Eu acho que a gente pode falar um pouco sobre esses lugares tão diferentes que a gente trabalha Falar? Por que não cantar? Caramba, caramba, que link maravilhoso Canta comigo Vamos Mais aí estáis tão contente E se acabar a TV aberta Tata, sou herdeira do Silvio Minha fortuna já tá certa Pode acabar a TV Pois minha área é internet Ninguém te perguntou nada E Tata, por favor, não se mete O melhor é a TV a cabo Que tem dinheiro dos assinantes O melhor é a TV aberta O melhor é a TV aberta Porque pra ver não tem que pagar antes O melhor é a internet Porque doar ela nunca sai Mas ela não dura um segundo Se terminar o seu wi-fi Nós gostamos de sempre De atender os fãs clubes Dar autógrafo e fazer hip-story Mas é gostando dos randos Até gostamos dos randos Mas o melhor seria Não fazer porra nenhuma 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 E boa noite, galera Uma salva de palmas para a gêmea Maís E para o gênio Whindersson E lente a noite mais escura Quando você não acende a luz Vem, obrigada Vem, vem